Nesse aqui é o Rolex Dipsy, a réplica. Vamos passar ele no vibrografo para ver como é que ele está marchando. Vamos passar ele no vibrografo. Agora vamos testar a vedação dele. Colocar ele na câmara hiperbárica. Vamos fazer 40 metros de pressão, que vai equivaler a mais ou menos a uns 100 metros na vida real. Então, agora a gente solta o ar da câmara. Ótimo. Então, como é que a gente acerta ele, né? A gente desrosqueia a coroa. Aqui. No primeiro estágio é o pular rápido dele. Você vai pulando o calendário aqui, rapidamente. No segundo estágio, você movimenta os ponteiros. Faz o acerto da hora. Acerta o calendário dele. Aperta. Depois, rosqueia. Não precisa arrojar muito aqui, tá? Para não correr o risco de danificar a rosca. Ok?